Essa é a segunda-feira do mês de novembro em Santa Cruz do Capibaribe. Por aqui o movimento mais intenso foi ontem. Estacionamentos lotados e uma intensa circulação de compradores. Mas quem não conseguiu vir no domingo, aproveitou para vir hoje. O que a senhora está achando do preço aí? Está ótimo o preço. Muito bom mesmo. A senhora veio de onde para comprar? Vim de Boca da Mata, Lagoas, para vir comprar aqui. Porque me falaram que estava muito ótimo e realmente está, viu? O preço está bom? Está, mais ou menos. Está para comprar. Veio de onde para conferir aqui? Olinda. Veio de onde? Olinda. Moço, estou vendo você aqui, olhando a camisa, provando. Já é para o fim de ano? Também, também. Fim de ano, vamos lá em casa. Veio de onde? Do Recife. No banco de Érica, movimento intenso e ela confirma o que a gente vê. Muita gente comprando. Está nota 10. Para a vista das outras feiras está maravilhoso. Estou vendo aqui que o seu banco está bem movimentado. A gente veio, inclusive, da capital para comprar aqui. Então, esse fim de semana vai dar para faturar uma grana boa? Com certeza. E a expectativa para as próximas? Que vai melhorar mais ainda. Já esse outro comerciante reclama do movimento. Hoje está meio devagar, né? Sob em relação ao movimento de ontem, está meio devagar, né? Mas nós esperamos que melhore mais um pouco, né? Cerca de 70 mil pessoas circularam pelo Moda Center durante esses três dias. E a expectativa é que esse fluxo aumente daqui para dezembro. Dentro daquilo que a gente vem esperando, apesar dos problemas que nós tivemos esse ano, o problema econômico, o problema político, mas dentro do esperado, com a esperança também de melhoria. A gente espera que para a próxima feira nós já tenhamos aqui no Moda Center muitas pessoas vindo comprar, fazer boas compras e muitas pessoas fazendo boas vendas. E a expectativa para as próximas feiras é que sejam ainda melhores. Isso. Nós pensamos que a cada feira que vai se aproximando do Natal, com certeza, irá melhorar o fluxo de pessoas e o fluxo de venda aumenta. Aumenta.